Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH. Nesta terça-feira, dia 21 de dezembro, Natal se aproximando, nós iremos conversar hoje à tarde sobre se vale a pena ou não tomar vacina. Isso porque ontem o diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Adhanom, confirmou que a variante Ômicron é capaz de driblar a resposta imunológica produzida pela vacina em algumas pessoas e reinfectar essas pessoas. E eu vou procurar responder essa questão. Vale a pena continuar a tomar vacina ainda depois que se sabe que a variante Ômicron tem essa capacidade? Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, sou professor dos cursos de medicina e enfermagem aqui no estado do Piauí e te convido a se inscrever aqui no nosso canal e a compartilhar os nossos vídeos, assim a gente dissemina notícias com embasamento científico nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, já completando dois anos de pandemia. Gente, nenhuma vacina blinda completamente as pessoas de se contrair um agente infeccioso. As vacinas são uma estratégia coletiva que visam conferir à população uma resposta imune para diminuir a circulação do agente infeccioso. Vacinas, na verdade, são simulacros, são simulações de agentes infecciosos. Há várias tecnologias vacinais, a maioria delas, ou pelo menos aquelas mais consagradas, são as resultantes da inativação do agente infeccioso. É o vírus inativado que é o caso, por exemplo, da Coronavac, a vacina do sarampo e tantas outras que funcionaram e funcionam muito bem no nosso planeta desde a descoberta das vacinas por Edward Jenner ali na Inglaterra do século XVIII e século XIX. Pois bem, partindo desse princípio, os vírus são seres altamente mutagênicos. Eles sofrem mutação com muita rapidez, com muita intensidade, porque o material genético deles é um material genético relativamente simples. Bom, nessa perspectiva, cada vez que o vírus sofre mutação, ele vai acumulando essas mutações e pode dar origem a variantes. Essas variantes podem se tornar mais transmissíveis, como é o caso da variante Ômicron. Elas podem se tornar mais letais. Não se sabe se a variante Ômicron causa uma Covid mais branda ou uma Covid mais letal. Ainda é muito cedo para ter esse diagnóstico. Mas se a gente analisar que os vírus conservam o seu material genético ao longo da sua trajetória evolutiva, ao longo da sua trajetória de originar variantes, e a resposta imunológica produzida pelas vacinas ataca especificamente partes do vírus que estão conservadas nessa informação genética, é razoável se achar que a imunidade produzida pelas vacinas vai proteger, embora parcialmente, as pessoas dessa nova variante Ômicron. E os achados científicos já apontam para isso. Já apontam para o fato de que as vacinas protegem parcialmente as pessoas contra a variante Ômicron e protegem muito bem da pessoa, uma vez contraindo a variante Ômicron, venha a desenvolver uma Covid grave, venha a desenvolver ou venha a ter óbito, venha a ter óbito pela Covid-19 causada pela variante Ômicron. Um estudo aqui do Brasil, conduzido pela Fiocruz, apontou que 94% dos mortos e internados com Covid-19 no Brasil são de não vacinados. Eu vou repetir, 94% das pessoas que foram internadas ou que morreram de Covid aqui no Brasil são pessoas que não foram vacinadas contra a Covid-19, tá certo? Então isso mostra o potencial das vacinas de, primeiro, protegem para você, ou que você contraia o agente infeccioso, o vírus, e uma vez que você contraia, caso esteja vacinado, protege você de desenvolver uma Covid grave, de vir até a morrer de Covid-19. Então, isso é muito importante que se diga. Algumas pessoas ficam dizendo, ah, isso é estratégia de laboratório para produzir vacina e comercializar vacina pelo mundo afora. Gente, no mundo inteiro existem mais de 2 milhões de profissionais ligados à área de imunização. Profissionais com doutorado que fazem carreira na pesquisa. Para que isso acontecesse, seria necessário que os laboratórios comprassem com propina todo esse conjunto de cientistas e que nenhum deles se rebelasse, que nenhum deles recusasse a propina e denunciasse esse esquema pelo mundo afora. Então, é muito ilusório se pensar dessa forma. É uma forma simplista, é uma forma de pessoas que não acreditam nas vacinas e que são negacionistas tentarem pregar o medo e tentarem desestimular as pessoas a tomar vacina. A vacina, por exemplo, contra o H1N1, que é a gripe, ela anualmente sofre ajustes porque o vírus vai sofrendo mutação, tá certo? A mesma coisa deverá ocorrer com a vacina contra a Covid-19. É necessário, portanto, que a gente tenha muita cautela nesse momento. Já se sabe que a variante Ômicron é uma variante mais transmissível, de 3 a 8 vezes mais transmissível que a variante Delta. Já se sabe que ela pode driblar a resposta imunológica produzida pelas vacinas em algumas pessoas e causar reinfecção em algumas pessoas. O que nós não sabemos ainda é se ela causa uma Covid mais branda ou uma Covid mais letal. Isso, provavelmente, até o final de janeiro, a gente vai saber. Até lá, o pedido da ciência para as pessoas é o seguinte. Mantenha-se reservado no final do ano. Evite aglomerações no Natal e no Ano Novo para se proteger dessa variante. Eu queria lembrar a vocês que ela já está aqui no Brasil. Ela já tem circulação comunitária aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, ela é responsável já, nesse momento, por 73% dos novos casos de Covid-19. E em alguns estados, como Nova Iorque, ela já responde por 90% dos novos casos de Covid-19. Então, a tendência é que após o Réveillon aqui no Brasil, essa variante suba numa velocidade muito grande, como aconteceu na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos e na Espanha. Como a gente não conhece ainda o potencial de letalidade dela, a gente deve se resguardar. Sempre que for possível e tiver na data adequada, procure tomar a terceira dose, porque os estudos recentes apontam para que pessoas que tomaram a dose de reforço aumentem até 85% o nível de proteção contra a variante Ômicron. Acredite na ciência, tenha consciência, boas festas de fim de ano, mas com responsabilidade.